E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal MatheusGamer15 começando. Galerinha, hoje eu trago pra vocês o Arena Tantix, esse jogo aí que tá sendo lançado pra celular. É um jogo de turnos aí com vários personagens, muita coisa bacana que eu vou estar mostrando hoje pra vocês. Vou estar explicando como que joga, vou estar ensinando pra vocês a jogabilidade dele e todos os itens que tem nesse jogo. Eu achei ele muito incrível, já joguei ele pra caramba e eu acho que vocês deveriam conhecer. Mas antes galera, eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, o seu like, que você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos, que você possa gostar desse conteúdo, tá bom? Deixa um like, se inscreve aí no canal, a sua inscrição é muito importante, pois ajuda o canal a crescer. E seu like vai ser bastante importante pra esse vídeo, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é legal e vai começar a divulgar pra outras pessoas. Então isso me ajuda muito e eu agradeço muito de coração pra que eu possa estar trazendo mais conteúdo pra vocês. Bom galera, o Aranda Tantix, ele é um jogo de turno, tá? Pra quem não sabe o que é um jogo de turno, é um jogo que você tem ali um... Você tem um mapa, né? E tem uma divisão, você cai com seus heróis numa parte do mapa e do outro lado cai o seu inimigo com os heróis dele, né? E aí, a gente vai aí movimentando os nossos personagens e atacando o inimigo, os personagens dos inimigos, é um personagem por vez, tá? Então vocês vão entender como que vai funcionar aqui. Bom, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês que ele tem aqui esse passe de batalha aqui, ó. Que você vai pegando aqui as caixas, tá? Esse aqui é o passe de batalha dele bem grande, tá? Que você pode comprar. Vou mostrar aqui pra vocês os campeões, que são os heróis que a gente vai desbloqueando. Tá, olha só. Esse aqui são os heróis do jogo, que o jogo permite que você vá desbloqueando. Tem aqui também, olha só, alguns heróis que estão bloqueados ainda pra mim. Eles são divididos aqui em heróis, né? Que são esses aqui. Tem os deuses. Que são esses aqui. E tem os monstros, tá? Que são esses aqui. E aí, cada personagem desse tem as habilidades. Por exemplo, esse aqui é o Zeus. O Zeus, ele tem habilidade de ataque rápido. Olha só, tem esse aqui, Fúria do Céu. Tem... Cada personagem desse aqui tem habilidades, ó. Tem... Vamos lá, tem o Zeus, tá? Eu tenho o Lycon. O Perseu. Golias. O Robin Hood. Tem o Thunder. O Van Helsing. O Shuntem. O Menis. O Diablo. Tá? Então, esses aqui são os personagens que eu desbloqueei até agora. Tem também o sistema de missões aqui, ó. Que você pode ir desbloqueando, fazendo essas missões. E você vai aí desbloqueando os níveis, né? Das missões. E vai ganhando aí recompensas também. Aqui também tem uma aba de em breve, que ele vai mostrar o que, né? O que vai ter novidade aí, mais pra frente do jogo. Tem aqui também as expedições, que são tipo modo campanha, tá? Olha, que você pode fazer. São tipo as missõezinhas com tarefas, né? Que missões aqui, batalhas, que o jogo já dá pra você. Tipo modo campanha, isso aqui. Tá? Tem os capítulos aqui. E vocês podem ir ganhando recompensas também fazendo isso aqui. Mas o jogo, ele tem o sistema também de batalhas online, tá? Olha só. Aqui é o sistema de batalhas online. É o Brawl Arena. O jogo tem vários modos aqui também pra você jogar online. Tem o Dead Match, né? Que é isso aqui que eu tô agora. Tem o modo ceifador. Que você pode vir aqui. E tem o modo caçar o general, tá? Eu vou jogar todos eles aqui. O jogo também tem aí um sistema de, aqui, olha só, de recompensas que você vai ganhando essas caixas aqui, ó. Como, por exemplo, vamos abrir uma aqui. Você vai aí ganhando ouro. Você vai ganhando as cartas pra você poder upar os seus personagens. Olha só. Já posso upar o Van Helsing, porque eu já peguei carta dele já. Vamos abrir aqui mais uma caixa. Olha só, o Thunder mais uma do Van Helsing veio aqui pra mim. E aí eu posso vir aqui, olha só, na aba de campeões. E posso vir aqui, olha só, pegar aqui o Van Helsing e fazer uma melhoria nele, olha só. Ele vai melhorar aqui, ó. Olha só, posso vir aqui também e melhorar o Perseu. Tá? Olha só, vamos ver aqui. Bom, vamos lá. Vamos jogar, então. Vou clicar aqui na aba de jogar e vou jogar o Deadmatch, o primeiro modo, tá? Temos aqui o campo de treino também, se você quiser treinar, tá bom? Ele tem também aqui, você pode treinar aí com os bots aí. Mas vamos jogar o Deadmatch. Eu vou, na verdade, vai aqui sim. Aqui tem o meu mapa, eu tenho os três, ó. Eu tenho aqui os três heróis, tá? Posso selecionar aqui, ó. E aí eu vou escolher os heróis que eu quiser movimentar aqui no mapa, por exemplo, ó. Se eu quiser pegar outro personagem aqui, eu posso vir aqui e colocar o Thunder aqui, ó. Vou pegar o Thunder aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui. Eu posso colocar só três no meu mapa, por enquanto. Mas eu tenho um aqui de reforço, tá? Esse de reforço aqui, eu posso invocar ele dentro da partida, tá bom? Vamos lá. Eu vou salvar isso aqui e vou clicar em jogar. O jogo vai procurar pra mim um oponente no mundo inteiro, tá? Pra mim poder jogar com ele. Vamos esperar aqui carregar. Ali, vamos ver, vamos ver. Bom, já achou aqui já o oponente, tá? Que eu vou jogar com ele. E vamos lá, olha só. Primeira vez do personagem, as cartas vermelhas são dele, são os personagens dele. Olha só, ele já invocou aqui um herói que ele tinha de reforço. Então, ele tem quatro heróis agora. Agora é a minha vez, tá? Eu vou atacar com o Zeus aqui. Olha só, eu posso clicar aqui nesse aqui, ó. E atacar ele se eu quiser, ó. Ele me atacou também. Agora é a minha vez. Eu vou vir aqui nele e vou atacar aqui, ó. Só que eu tenho que ser um... A gente tem que ter estratégia pra gente vencer. Ó, eu vou pegar agora, vou invocar um dos meus heróis de reforço, ó. Eu vou clicar aqui no mais aqui e ele vai pedir pra mim invocar o meu herói. Então, eu vou invocar o menes, tá? E vou escolher onde ele vai nascer. Vou escolher aqui. Ele já vai nascer. Beleza. E vou aqui, ó. Dar um soco no menes. Menes contra menes. Agora é hora de eu avançar. De eu lançar aqui com o raio contando. Eu vou lançar aqui, ó. Quando essa barrinha amarela, embaixo de cada personagem, ela fica com três. Isso quer dizer que, olha só, a gente pode dar aí um soco poderoso, né? Um ataque maior. Como ele fez agora, o inimigo fez agora. Olha só. Ele vai ver aqui quando eu tiver o meu ataque preparado. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou atacar aqui, ó. Com o Zeus. Agora é a vez dele. Olha só. Bom, agora sim eu vou usar o meu ataque turbo, né? Que é o ataque carregado. Eu vou usar aqui no... Ele aqui, ó. Ó. E aí, vai pegar ali, ó. Olha só. Ele não... É, não matei ele. Mas ele tá quase. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui. Matar ele aqui de novo. Eu não entendi porque eu ataquei ele. Ele tava sem vida. E ele ficou com vida. Ah, ele ficou pedrado. Esse personagem, quando ele fica pedrado, é assim mesmo. Bom, vou usar agora o Thunder aqui, ó. Olha só. Já destruí um aqui já. Dele. Eles também estão quase destruindo o meu também. Eu vou... Vou dar um raio aqui nele aqui, ó. Vamos esperar agora ele atacar. Olha só. Ele usou o turbo dele. Esse personagem que ele tá usando é bem forte. Agora eu vou usar aqui o dele também, aqui, ó. Beleza. Tirei o dano dele. Vamos esperar agora o ataque dele. Bom, agora sim eu vou usar o meu ataque turbo aqui, ó. Nesse aqui, ó. Esse aqui ele é bem forte. Então eu vou escolher usar nele. E agora sim eu vou poder usar o Zeus aqui nele aqui, ó. Você viram que o meu ataque do Zeus já atacou o outro lá também, tá? Então o Zeus, ele pode atacar dois inimigos de uma vez só. Olha só. Como esse aqui ele já tá quase morrendo, então eu vou atacar esse aqui, ó. Tá, então pra gente vencer a vitória. Agora vamos esperar o ataque dele. Bom, vamos lá. Eu vou... Esse aqui, olha só. Ele tem um ataquezinho que ele usou aqui. Vamos derrubar o Menez aqui dele. E ele ficou... Protegido. Eu acho que ele ficou protegido. Vamos tentar chegar perto dele aqui, então, ó. Ó, vamos se aproximando. Vamos ver se eu consigo usar agora o ataque nele. Aí, só quebrei o escudo dele, só. Mas acho que ele se regenerou. Mais uma vez ele vai ter que atacar de novo. Pronto, beleza. Agora ele não tem mais como escapar. A gente vai ganhar a partida, então. Olha só. Prontinho, já ganhamos a partida. Beleza, ok. E é assim que o jogo funciona, cara. A gente vai ganhando aqui os troféus, ó. Tá? Vamos jogar mais uma vez, tá? Vamos jogar mais uma vez. Esse modo deathmatch. Pra vocês pegarem mais ou menos... Cada personagem tem uma habilidade diferente. Tem uma forma de atacar diferente. Então, isso é bem bacana. Esse jogo. E o sistema de batalha deles é muito legal. Vamos lá. Eu começo, então. Eu vou atacar esse aqui, ó. Esse carinha aqui de trás. Vou mover esse aqui pra cá. Agora é a vez dele. Vamos esperar ele ir movimentando os heróis dele. Olha só. Ele invocou um personagem de reforço dele. Vamos esperar ele atacar. Bom, agora é a minha vez, cara. Eu preciso fazer o seguinte. Eu vou começar também aqui com o meu personagem de reforço. Vou botar o Mênis aqui mesmo, ó. Aqui, ó. Vou invocar ele aqui. E aqui, ó. Vamos esperar agora ele atacar. Vamos... Deixa eu ver aqui. Vocês viram que o Zeus, ele é muito bom. Ele ataca dois personagens. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui, ele já encostou demais, já. Agora sim, ele vai usar um ataque turbo. Os ataques turbo sempre tiram mais dano, tá? São ataques mais poderosos. Bom, vamos ver aqui. Vamos derrubar esse aqui, ó. Porque esse personagem é muito forte. Meu Zeus já foi, já, né? Agora ele usou ali o meu ataque no Thunder. Ele vai usar mais um ataque turbo. Esse aqui, provavelmente, eu não vou ganhar. Porque os personagens dele estão muito fortes já. Então, eu preciso estar evoluindo mais os meus personagens. Agora sim, eu vou poder usar aqui, ó. Nesse aqui. Beleza. Bom, vamos lá. Eu vou... Esse aqui, provavelmente, já era... Eu já perdi, já. Essa batalha aqui. Se trata de estratégia, né? Você tem que pensar em qual personagem você vai atacar. Em qual personagem você vai... Mostrar aí as suas... Você vai aí... Como você vai organizar as suas defesas, né? Os seus heróis no mapa. Bom, esse aqui, olha só. Eu já perdi. E aí, consequentemente, você vai perdendo mais coroas também. E vai descendo no hack. Bom, o deadmatch, mais ou menos, vocês... Já viram como que funciona. Agora eu vou jogar aqui pra vocês o modo ceifador, tá? Esse modo ceifador, ele é o seguinte, galera. Você tem que coletar as almas no campo de batalha, tá? O primeiro que reunir três vitórias de... Três almas, né? Vence a partida. Vocês vão entender como que funciona isso. Vamos lá. Eu vou mudar aqui a minha... A minha classe de... Meus personagens, porque... Deixa eu ver como que tá. Não, eu vou deixar ele assim mesmo. Vamos lá. Vou deixar ele assim mesmo. Vamos procurar, então, alguém pra gente... É... Lutar. Esse modo ceifador também é muito legal. Eu gosto bastante dele. Olha só. Já temos aí no mapa diferente. Bem bacana. Vamos lá. É a vez dele, tá? Vocês vão entender. Eu vou explicando direitinho pra vocês entenderem como que o modo funciona. Aqui a gente precisa atacar também, né? Até matar. É aqui, ó. Vou atacar ele aqui até matar os personagens. E quando um dos personagens morre, eles vão virar uns fantasminhas. Olha só. E eu tenho que reunir esses fantasminhas, ó. Eu vou pegar esse aqui que já tá com mais dano, ó. Beleza. Eu vou usar o turbo dele, ó. Tirou quase a minha vida inteira, cara. Ele tirou a vida do Mênis inteira. Olha só. Eu virei um fantasminha, cara. Só que aí eu vou atacar ele aqui também, ó. E ele também vai virar um fantasminha. E aí... Eu tenho que... Olha só. Ele pegou o meu fantasminha dele. Beleza? E eu vou atacar aqui e vou pegar o meu também. Eu vou coletar um fantasminha. Olha só. Aliás, não coletei um fantasminha porque eu não selecionei no quadradinho que o fantasminha tava. Então eu não peguei. Eu simplesmente fui lá e ataquei. Mas ele já tá com o fantasminha já. Então... Vamos atacar aqui, ó. Ele, ó. Bom, olha só. Agora sim, tem um fantasminha aqui no mapa. Olha só. Eu vou pegar aqui, ó. Coletei um fantasminha já. Agora é a vez dele atacar. Olha só. Sempre que, tipo, vai diminuindo os personagens, vão surgindo aí automaticamente, tá? Esse modo, ele é apenas isso. Você tem que coletar três fantasminhas. Deixa eu ver aqui. Ó. Vou dar um... Olha só. O Zéu já matou o outro aqui já. Olha só. Eu vou coletar aqui o outro aqui, ó. Coletei dois fantasminhas. Se eu coletar mais um, eu já venço a partida. Beleza. Vamos esperar ele... Ele atacar. Olha só. Ele pegou um fantasminha. Vamos, então, fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo pegar um fantasminha aqui, meu. Peraí, cadê? Ah, não. Se eu consigo pegar os fantasminhas só dele, só. Eu acabei passando a vez, porque perdi. Agora é a minha vez de novo. Agora eu vou usar o curso. Olha só. Vamos ver agora ele atacando. Bom, agora eu tenho um herói de reforço, né? Aí eu vou usar aqui o meu herói de reforço. Que é a única coisa que eu tenho, né? Beleza. Vamos esperar os heróis dele atacarem, se não matarem o meu herói de reforço, né? Olha só. Já coletou. Agora sim, eu posso vir aqui e, ó. Beleza. Mais dois heróis surgiram pra mim. E vamos esperar que eu consiga... Bom, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo matar esse aqui. Consegui. Beleza. Agora vamos esperar. Ok. Agora eu vou pegar um fantasminha dele. Olha só. Peguei um fantasminha dele. Beleza. Venci a partida. E é isso, galera. Esse modo aqui é bem fácil. Beleza. Vamos abrir aqui umas caixas aqui, ó. Vamos lá. Ouro. Carta do Thunder. Tem carta do Shooting. Temos mais outro aqui. Temos mais outro aqui. Temos mais outro aqui. Percei. Menos. Bom, vamos lá. Vamos jogar aqui agora o outro modo. Que é o modo caçar o general. Esse modo aqui, galera, é o seguinte, tá? Você vai escolher um personagem seu pra ser o general. E o primeiro que matar o general da equipe vai vencer a partida. Por exemplo, se eu conseguir matar o general da equipe inimiga que ele escolheu, eu consigo ganhar a partida. Se ele conseguir matar o meu general, ele consegue ganhar a partida. Então vamos lá. Caçar alguém aqui pra gente lutar. Vamos ver, vamos ver se o Juku vai achar. Aí, beleza. Achou alguém. Ok, beleza. Aqui ele tá pedindo pra mim selecionar um general. Então o meu general vai ser esse aqui, olha só. Tá? Esse é o seu general? Sim, esse é o meu general. Então, e ele selecionou o dele aqui, ó. Tá? Vão tá com a estrela o general. Então eu posso vir aqui, ó. Já atacar o general dele, já. Beleza. Ele invocou um herói dele de reforço. Vamos esperar ele atacar. Eu vou também invocar o meu herói de reforço, né. Porque vou aqui pegar o Robin Hood. Colocar ele aqui atrás, aqui. E vou atacar aqui o general dele também. Vou vir pra cá. Vou vir meu personagem pra cá. Vamos esperar agora os ataques dele. Ele passou o ataque, tá? Então ele não quis atacar com o personagem. E agora é a minha vez de atacar, cara. Eu vou... Eu vou mover pra cá. Porque o meu foco é no general dele. Pra vocês verem como que a partida vai funcionar. Vamos esperar aqui agora ele mover os personagens dele. Ah, sim. Agora sim, um dos personagens veio pro... Pro lado. Eu vou... Agora ele tá pedindo pra mim usar o Robin Hood. O Robin Hood eu vou usar aqui nele. E... O Zeus eu vou usar nesse aqui. Olha só. Ataquei até o general dele também. Bom, agora sim. Eu vou pegar e vou matar esse personagem dele aqui. Vamos esperar então agora. Vamos ver aqui. Eu vou vir pra cá. Ele passou o ataque. Mas mesmo assim conseguiu me atacar, cara. Agora que ele tá usando o turbo dele, cara. O ataque turbo dele. Vamos esperar aí ele terminar. Bom. Agora eu vou atacar. Aqui o general dele. E de novo, né? Vou atacar ele aqui, ó. Usar o turbo nesse aqui. Beleza. Esse herói que ele tá, cara. Eu acho que ele consegue se reviver, cara. Porque já é a segunda vez que ele faz isso, eu acho. Eu não entendi muito bem não, mas vamos lá. Beleza. Agora eu vou atacar aqui o general dele e usar o meu turbo, ó. Dar um dano aqui. E vou usar de novo aqui também. Nossa, esse aqui tirou bastante dano, hein? Eu vou mover o meu personagem pra cá. Nossa, tá queimando meus personagens. A habilidade desse aqui, cara. Eu não desbloqueei ele ainda. Olha só. Eu vou pegar aqui, ó. Atacar ele aqui. E o meu general também. Eu tenho que tirar ele dali. Olha só. Ele tá aqui. Ele tá sofrendo muito dano, cara. Deixa eu ver quem que eu vou. Aqui, ó. Vamos lá. Deus vai atacar ele. Nossa, mano. Ai, meu general já foi embora. Com certeza eu perdi. Perdi. Perdi a partida. É isso mesmo. Ele derrotou o meu general. Infelizmente, ele derrotou o meu general. Vamos lá. Vamos de novo. Eu vou jogar mais uma. Tá? Pra... Pra vocês entenderem melhor. Caso vocês vão ver mais uma partida aqui. Dessa vez eu vou bolar uma estratégia melhor pra eu poder ganhar. Vamos lá. Meu general vai ser... Vou botar aqui agora o Menes, cara. Pra ser o meu general. Beleza. Vamos lá. Ele já começou invocando já um dos heróis dele de reforço. Tá? Olha só. Ele passou. E eu vou fazer a mesma coisa. Só que agora eu vou indicar o Thunder de reforço. Porque o Thunder também... Ele é um personagem muito bom. Tá? Eu vou... Aqui, ó. Pegar ele aqui, ó. Ah, o general que ele escolheu foi o Zeus, cara. Então... Não é tão difícil de derrotar. Sim. Eu acho que o Menes... Tem mais... Tem mais... Bem mais ponto de vida do que o Zeus, cara. Olha só. Eu vou... Começar a atacar ele já. Porque ele tem também um ataque de distância que é o Robin Hood. Robin Hood é um ataque de distância. E o Zeus também. Ah, tem esse outro também. O Van Hels também é um ataque de distância. Só tem um corpo a corpo ele. Vai atacar ele aqui já. Ele passou aqui. Vou botar ele aqui na minha frente aqui. Que eu não consegui bloquear o ataque, cara. Vamos ver aqui, ó. É, mano. Tá bem difícil. Bem difícil ganhar, cara. Porque... Essa minha estratégia não foi muito boa, não, cara. Ele tá com bastante vida, o Zeus dele. É, perdi de novo. É, perdi de novo. É isso aí. Infelizmente, não deu pra mim. É isso aí. Mas vocês entenderam aí como que funciona, né? O jogo em si. Tá? E aqui, galera. No modo expedição. Eu vou jogar uma partida aqui no modo expedição. Porque eu tô no capítulo... 3, né? Capítulo 3 é isso. É, acho que sim. Vamos jogar isso aqui, ó. É, tá? Ele já te dá, já, tipo... Um mapa, já, pra você começar a aventura. Vamos lá. Vamos começar aqui essa aventura. Aqui, ó. Tá? Aí ele já põe, já, os seus heróis, já, pra você começar, ó. Aqui você pode jogar com mais de... De... Quatro heróis, né? Até cinco aqui, ó. Vamos ver aqui. Atacar aqui. É bem fácil esse modo aqui, ó. Esse modo aventura aqui, ó. Já eliminei já aqui. Vou eliminar isso aqui também. Então, assim, é... O modo campanha é bem fácil de você jogar. Tá, ó. Vamos eliminar ele aqui. Pronto. Já eliminei já ele aqui, já. Aí você pode conseguir aqui as recompensas aqui, ó. Tá? E fazer as missões por aqui também. Você pode vir aqui em próximo estágio. Tá? E vai vir aí. Vai ter... Você já vai passar aí pros próximos estágios e ir completando isso aqui tudo, ó. Tá? Bom, é isso, galera. Aqui também tem o sistema de clãs, tá, galera? Como você pode ver aqui, eu tô num clã aqui. Tá? Olha só. Temos aqui os membros do clã. Você pode, tipo, entrar pra um clã. Você pode receber doações de cartas. Você pode ajudar também a doar as cartas dos heróis, tá? Tem essa moedinha aqui do clã. Se você vir aqui na loja do clã, tem vários itens pra você comprar com a moeda do clã. Tá? Essa moedinha verde aqui. Você pode comprar ouro. Você pode comprar carta também dos personagens, tá? Você pode aqui, acho que aqui, atualizar. Olha só. Você pode estar atualizando aqui. E aí vai atualizar a loja pra vocês estarem gastando as moedinhas, tá? Temos aqui as regras. Temos ajudar. Temos informações do clã. Temos um chat aqui, ó. Se você quiser, tipo, mandar alguma mensagem e também escrever. Tá? E é isso. O jogo é bem bacana, bem legal demais. Temos aqui também a loja que você pode comprar, olha só. Um cartão mensal, né? Que você pode ganhar mais benefícios. Temos aqui também uma loja normal, né? Que você pode gastar aí dinheiro aqui comprando cartas, comprando baús. Olha só. Essa é gratuitamente do Vahels aqui. Já posso já pegar, ó. E aqui, olha só. Temos mais coisas pra se comprar aqui na loja, tá? Bom, o jogo é isso. O jogo tá bem completo, bem bacana. Eu espero que você tenha gostado desse review do jogo. Se gostou, já sabe, né? Deixa o like. Se inscreva aí no canal, tá? Vale muito a pena vocês jogarem esse jogo. Baixarem aí. O jogo é super leve. Muito leve e bem divertido, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu.